Só metade alguém minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca Minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca Outra vez me derrubou, eu não sei que eu não me perdi Chari na rocha, pôs para a sua posição, eu souba Eu souba, eu souba Ali, ali, a força é que eu converti na tua muda DJ, da, 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 da Eu souba, eu souba DJ, da, 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 da Eu souba, eu souba